Depois você assiste tudo, Poco. Eu não. Agora você manda pra quem? Não, eu posso no YouTube. Então esse cara vai lá e assiste. Eu sei que você assistia esses Pia Dura aí, Poco. Diz abençõe, Demar. É nóis, tamo junto. Não assiste nem no meu time. Não assiste nem no meu time. Eu tô filmando aquela coroa, aquela coroa é top ali. Da admiração lá. De boca suja, hein? Na Folha de Campeonato, um torneio lá na... Poco é uma cidade longe, uma vez. Nossa senhora, essa mulher xingou tanto. Ele não foi pra final com o time de Mirassol. Bate! Ah, demorou, porra. Pô, os caras podem entrar lá embaixo pegar? Ela passa, ela passa. Não é tela de Fara Flora, é um arame. Ela passou e virar, afegore. A gente datasets aqui, hein? É! Exercícios no resto! é o cara! Olha or enzymes! Olha ouunya, olha, olha essa, olha. Olha essas, olha... Olha lám, olha. Olha só você! Isso é que 50 anos com o povo a pagar, ela... yers com o povo a pagar ela, aqui... Não, tem. Bom... Sim Obrigado Aquele Orelhudinho, se ele ficou me encarar, ele quer dar um pé do ovinheiro, Siri. O Orelhudinho aquele. Vai gritar pra lá, porra. Aquele do milho, pessoal. Olha lá, porra, olha lá. Ele tá com nós, não, por que aqui, tipei? Aquele Orelhudinho que deu pé do ovinheiro dentro da briga? É. E chutou o cara por trás. Se ele me encarar, olha o quebre ele no pau aí. Depois, a bicicleta é sua, Jorge? Eu lá em casa, vou pegar meu... Meu língua de peba. Vou pegar meu língua de peba, olha lá. Cara, duas cutucadas embaixo do subaco dele, nunca mais. Cadê a outra? Cadê a outra? Então, cadê a outra? Pode ir reparar. A bola tá aí, ó. Não, ela tá... A bola tá lá. Tá faltando uma. Tá faltando uma, porra. A outra tá com moleque lá. A bola tá lá, ó. Jocrinho, levou pra lá. Pra cara não veio, não. Não, o moleque não dá outra. O moleque não dá outra. O moleque não dá outra. O moleque não dá outra, não dá outra. A bola não dá pra ele, não. A bola não deu outra. Eu acho que caiu uma aí, eu acho. Agora aqui pros caras. Caralho, mano. Mentira que tá pronto. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos, vamos. Vai lá, não dá. Olha. Vai, vai, vai. 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 Foi essa a última que sumiu, onde foi? Foi. Ô, Cili. Foi essa que o Tony jogou agora. Pra onde foi? É, lá antes. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira. Tira, tira, tira. Passou o ponto aí, mano. lá embaixo não, hein. Olha, eu já achou uma. Cadê a outra agora? Olha aí, pô. Pode. Ali, ó. Ela tá amarela, né? Cai, cai, cai. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Cai, cai. Cai, 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 cai. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Tá bom que é isso. Vinhado o time agora? Não. A goleira, uns 5 minutos antes, ligou falando que não vinha. Acredito. Foda. 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 Aidade não. Quer sentar aqui? Não Aí atrás Vamos longe, porra Olha ele Olha ele Eu achei que pegou Pegou no 14 Não, não pegou não Na última aqui pegou no rosto No último também achei É, no laranja Não no verde Pegou no verde Eu achei que pegou no 14 Sejuizado aí, rapaz. Falar que foi possível. É São Paulino também, né? Não é pra beber não, hein, Siri? Ficou pendurado, eu acho, hein, pouco. É a bolacha. Ficou uma broca aqui no janteiro. Fez o ar de miolho, velho. Fez fazer pra esse dia, noite, só o miolho. Vou ter que pegar pacoteiro semana que vem, agora, sexta-feira. É. Não, porque eu peguei a sexta-feira, também três dias só. Eu peguei a cem reais só. Dá cem reais se eu não tomar alguma coisa. Você falou pra ele? Aham. Ah, então beleza. Já acho que ele vai chovão. É. Aí sexta-feira, sexta-feira, eu peguei quase mil fotos, velho. Estorda, mano. Eu vou atrás de uma casa pra alugar, velho. Você não alugou a casa? Vai lá, cara. O marido já tinha alugado pra outro. Vem, amanhã. Você alugou, Celinho? Vem aqui, ó. Vem, amanhã. É. 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 Olha aí, mano Que ele é em mim, ou que ele? Que ele é em mim? 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 Ele levou com a cara daquele dia que ele tinha, mano Ele levou com a cara desses caras, olha Ele tá aí? Tá Você tá na onde? Quem aqui? O verminho, lá perto desse chão O Gil aqui, lá perto do chão também, do outro lado Só tem que ir lá no Bertinho, vê se eu pego 10 ondas pra te emprestar pra dar pra você... O que? O Gil Olha, cadê esses caras? Aqui eles são de sábado, caralho Você pode ver esses caras aí? Ó Porque 10 ondas pra tomar um Guaraná, pô Ele comeu um... Passatinho Tá Tá Eu vou falar pra ele se ele perdeu o cu na minha cara, que ele passa em casa no meu Vem Que que? Não fez nada pra ele? Ele ia pro Rodrigo, não pra ele Morreu pra já O cara tá cobradinho do cara Pega aqui Tá longe, pô Não, não é errado, não é Vai, não, pô Eu vou com ele, minha ré Vai Vai Não, não vai fazer gol lá, não Não, não vai fazer gol lá, não E aí, Doni, chegou os caras? É Chegou os caras? É pra cara do caralho 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 Vem 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 Pra pessoal Vem 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 E aí, o que você? Para, matando, senhorão! Ei, daquele, foi corte! Já saiu! Rapaz! Não foi corte? O que tá rolando aqui? Sai lá, sai lá! Já tá, já tá aí! Vou buscar, sai lá e daí! Ei! Ei, professor! Tá saindo! Já joga, já joga! Vai, vai! Vai! Valeu, valeu! A outra tá lá, copo! E a outra no telhado! Tá lá no telhado! Tá lá no telhado, tá guardado! Mas tem que pegar, pô! Vai começar a outra! A nova? Deixa pros caras estrearem, olha só! Vai dar jogo bom, vai jogar com esses caras lá? Vai! Vai dar jogo bom, aquele cara joga demais, velho! Sem jogão! Aqui lá, ó! Tá encostado lá, ó! É! Coloca muito aquele cara ali! Eu fui ganhar em cima do Bocazedro aí na quadra aí, ó! No time dele, ó! Eu não gostei nada do Bocazedro tomando porra! Aquela panelinha do carai! Vou lá, vou lá, vou lá! Vou lá! A bola! A bola aí, ó! A bola aí, ó! Mais firme! Mais firme! Jogou, 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 Dani! Deixa eu arranhar também! Comando o cu! Ô! Ô! Troca! Não, eu vou jogar fora essa porra! Você tá fazendo ela, hein! Olha o baial! Esse jogo dá risada! Isso aí é bala também! Tem nenhum cacete ali em virar sol, bicho! Cê viu? Hã? Cê viu o que tá fazendo ela? Não! Os caras filmaram, pô! Sério? Cê tem? Não! O meu celular foi pra casa do caralho! O dia que eu passei mal lá em casa! Esse cara joga muito, velho! Jogo bom! Deixa eu ver esse time! É que é ligeiro ali, hein! Esse moleque joga muito! Aquele moleque ali, ó! Esse 10 aqui! Esse... O 9 aqui, ó! O 9! E aquele zagueiro lá! Lá atrás lá! O 11 lá! A bola na bola tá melhor! Não! O 14! E aí! A chegada ali! E ó! Pegaram o meu espinho lá! Não, tô pegando porque o cara é preto! Vai tá certo! Vai tá certo! Vai tá certo! Vai tá certo! Vai lá, duas! Passou! Passou! Eu vou lá, Dono! Pode ficar chegando! Vá derrmão! É louco, é isso lá, eu peguei. Você viu o que você fez aí, só foi dar bola dos caras, só foi dar bola dos caras. Ah, super quente, né? Caramba, o cara reclamou que o cara deu com o pé da edição, com o lateral. Tem o campeão atrás do nosso time, o nosso time é saco, hein? Quem? Ah, o nosso time, eu vou parar que eu não vou controlar, não vira não. É foda, né? Ô, Demarzão, obrigado, meu irmão. Ô, obrigado, viu? Ô, Dom, onde você vai? Pega o Guaraná lá e eu pago pro cê, vai. É que não pode entrar aqui, Dom, pode pegar uma Guaraná Tática lá e eu pago pro cê. É por causa que já tem um bar, né, mano? Os caras acham ruim, cê entendeu? Irmão, eu tenho uma água aqui, mas gelado, não sei se é. Tem na mangueira, tá dobrado aqui, ó, a ponta dela. Ah, você chegou lá. Ah, você chegou? É o que eu... É por causa que tava na mangueira, né? Entendeu? Tem que deixar sair um pouquinho pra dar uma geladinha, que é água de pulso, entendeu? Não, obrigado. Tá bom, meu amigo? No bar. No bar tem água? O líder tem água. Pô. Pô. Pô, Dom Bernal. Quando que vai remanhar o jogo contra o esporte? Pô, vai ser assim, a primeira... Porque tem jogo da liga sábado que vem? Não. O José Bonifácio. Porque assim, ó, é... A primeira rodada que foi adiada, joga na semana que vem. Aí a segunda que foi adiada, foi adiada os duas rodadas por causa da chuva. Aí jogaria na outra semana, cê entendeu? Qual que é a minha? Eu tenho que ver, Ademarzão, agora de cabelão mesmo. Cê me passa ainda hoje? Passo. Nossa, você... Pô, Ademar. Passo hoje, pode ficar tranquilo, meu amigo. Tá? Tô louco, o juiz tá ficando errado, hein? Brabo. Pola. Fica. Tão errada. Cê me passa na hora. Tão errada. Kim? Tão errada. Tão errada. Quero que só entregar pra cá? Tão errada. Tem coloca. O Vinicim também joga bem, co. O que Vinicim? O Vinicim que mora aqui, descendo a rotina. Nossa, que golaço. Ele tá varrendo a calçada ali, né? Sei, mano. Ele joga a bola? É. Joga do que, Vinicim? Ele joga lá na frente, ele joga bem, né? É? Ele nunca vai jogar, mano. Ele joga bem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Que dia que o time fez? Aqui? Aqui só daqui umas três semanas, eu acho. Tá corregando pra fora agora? É, porque aqui a gente já... Foi mal. Aqui a gente já... A gente já acabou a primeira fase. Já ficamos. Por enquanto tá no primeiro, amigo. Por enquanto, né? Mas a gente não tem um jogamento que pode passar junto. Foi mal sim, gente. Não, eu tive um jogo pra fora, porque eu já deu jogo. Não, demorou. Eu falo pros caras, mano. Os caras tá até... Fica assim, nossa, o grupo tá em 20, mano. É um monte de gente. Só que tem um monte de gente que não tá indo. Então os caras tá tendo a passar o focão. Quem cuida o time é o Belay e o Alain. Eu não fico mais responsa, entendeu? Puta, viu gente, eu não gosto de uma cerveja. Ele me deu um contato de uma cerveja velha de cerveja. É mesmo. Eu gosto, cara. Aê! 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 Tomou bola assim, bem gelado. Vai ser o... Ó, legal pai. Tomar do seu cu ou fanhoso do caralho. É, pô mano. Não sei, não. Não tem que atirar. O que é isso? Tem que atirar com essa bola direta, velho. Nossa, é nossa! Aquele catrô joga muito aquele cara lá do... Joga muito mesmo, hein. Joga muito mesmo, hein. Ali é massa, mano. Tem estrutura, fechado de hora. já joguei melhor campeonato melhor campeonato melhor campeonato bom hein joguei com a B hum tem quantos anos antes? 43 é seu pai da atividade caralho 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 sem brincadeira mesmo excluiu já bateu a fusão não foi foi penas sem falar quase o cara tem a bater lateral foi lá dentro do campo lá dentro do campo não bateu na mão no meu forte ele deu palco Outro lance aqui não é, aí tá tudo difícil, né? Eu não sou saco, eu não sou saco, você me conhece, mas aí fica difícil. Eu sei. Aqui, ó, o mesmo caminho aqui, o mesmo cartão que ele lá não deu aqui do outro lado. Pô, aí tem que ser, aí fica difícil. Então, você sabe que eu não gosto de reclamar, né? Eu não gosto de reclamar. É, eu tô ligado. Tá bom? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, tá passada, ó. Vai lá, ó. Êêê. Vai, isso aí, ó. Vita as costas! Não dá as costas! Não dá! Vem, vem, vem! Vem! Ah, sai! Bateu na mão dele. Certinho. Olha o bateu. Olha o primeiro! Vai ficar com a mão no chão, ele. Bateu. Só o lateral que eu não vi se o cara entrou, não, entendeu? Adeus.